Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, vamos começar aqui então o nosso estudo a respeito dos paths abertos, que são as ferramentas, é uma parte das ferramentas primitivas, das nossas primitivas, que na verdade são ferramentas que possibilitam a construção de elementos únicos, de elementos ímpares, de elementos que são primordiais, como o próprio nome diz, são primordiais a utilização do software, e a partir delas a gente consegue fazer diversas outras coisas, tá certo? Bom, a primeira delas aqui, olha só o que eu fiz, eu puxei um Tirofia, vim aqui nas minhas primitivas, cliquei aqui, mantei dois segundos pressionado, né, porque tem um triangulozinho aqui no canto, ó, um triangulozinho indicando que eu tenho mais ferramentas escondidas atrás dessa, eu mantenho dois segundos pressionado, clico aqui nessa barrinha lateral, e puxei um Tirofia aqui, tá certo? Vamos começar aqui pela ferramenta de segmento de linha. Existem duas maneiras de construir os elementos aqui, tá? A primeira delas, olha só, é simplesmente selecionando a ferramenta e clicando, a partir de então surge aqui a caixa de opções acerca daquela ferramenta, né, e no caso aqui da ferramenta segmento de linha, eu tenho o comprimento da linha e a angulação, e ainda tenho a possibilidade de preencher a linha ou não. É meio esquisito, né, isso daqui do Illustrator, de preencher a linha, mas mais pra frente vocês vão acabar entendendo isso, tá? Vamos nos conter aqui simplesmente com a construção da forma, tá? Eu vou dar um OK, e olha só, notem que a partir daquele momento, a partir daquele ponto onde eu cliquei, né, e se utilizando, né, daquelas, das medidas que estavam na caixa de opções da ferramenta, ela desenvolveu aqui um segmento de linha. Mas eu também posso fazer o seguinte, ó, como é que eu sumi com o meu elemento? Eu apenas, ele estava selecionado, né, eu vi que ele estava selecionado, por quê? Porque, olha só, porque ele tinha, ele tem essa coloração aqui, por sobre ele, né, no momento aí azul, tá? Se eu clicar fora, ó, não tem nenhuma, a minha forma tá aí, e se ele estiver selecionado, ele fica dessa maneira, com essa natureza aqui, tá? E se ele estiver selecionado, ele é passível de ser deletado, então eu apertei a tecla Delete, tá certo? Bom, mantenho a ferramenta pressionada, para construir da outra maneira, né, que é na raça, olha só, eu clico, mantenho pressionado, e enquanto eu mantiver pressionado o clique esquerdo do mouse, eu estou construindo a forma, tá? Eu estou construindo a forma, então isso quer dizer o quê? Que eu posso clicar, manter pressionado, não solto o clique do mouse, tá? Se eu mantiver a barra de espaço pressionada, eu consigo movimentar o meu elemento, ó, e se eu solto a barra, eu continuo desenvolvendo, eu continuo construindo para onde eu vou, né, ó, de novo, venho aqui para a esquerda, ó, continuo construindo, tá? Outra coisa, vocês estão vendo que eu estou construindo a partir do ponto inicial, se eu mantiver o Alt pressionado, eu construo a partir de um ponto central, vejam só, Ok? E também, se eu mantiver o Shift pressionado, olha só, eu restrinjo a minha construção em ângulos de 45 graus, tá certo? Beleza? Aqui vão do 0 ao 360 através de intervalos de 45 graus. Perfeito? Muito bem. Bom, pessoal, a ferramenta de segmento de linha é isso aí, espero que vocês tenham aproveitado, se gostaram, deixem um like aí embaixo, por favor, e se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, deixem nos comentários, já a gente vai respondendo sempre que possível, e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até lá, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho